Saudações pessoal, Lucas Oliveira, canal Pontual Pinturas, esse vídeo vai especialmente para a galera que está iniciando na pintura Dica de como fazer a diluição da tinta Eu sou o Lucas Oliveira, pintor profissional há 14 anos, nesse canal eu divido a minha experiência com você Se inscreve no canal agora se você não é inscrito, vídeos como esse eu vou estar postando semanalmente Basicamente na diluição das tintas o que você precisa entender Cada categoria e qualidade de tinta vai exigir um quantitativo de água diferente Mas você vai ver nesse vídeo aqui que não tem nada de bicho de sete cabeças Eu vou utilizar um medidor para você entender Com o tempo você vai ter tanta experiência que nem medidor você vai usar mais Só no olhômetro e colocando a mão na tinta para sentir a viscosidade Beleza? Deixa o like nesse vídeo, vamos lá A tinta que eu vou fazer a diluição é uma coral rende muito, é uma tinta bem grossa No verso da embalagem temos o lustre ensinando que é 80% e 50% de diluição Muito simples, duas partes de tinta e uma de água, você tem a tinta diluída com 50% No meu caso é uma repintura, a parede já está na mesma cor branco gelo Não vou utilizar nenhuma dessas diluições Na minha opinião 80% de diluição não deveria nem estar aqui na embalagem 50% de diluição eu utilizo apenas sobre massa corrida quando vai receber a pintura pela primeira vez Você é iniciante, te recomendo um vasilhame que tem os marcadores de litros Que vai ficar bem simples para você fazer essa mistura aí Pessoal, na diluição da tinta, os fabricantes vão colocar aí no verso da embalagem O importante é que você lê, mas eu quero dizer para você, depois de experiente Você não vai utilizar nem essa ferramenta, nem o que o fabricante está falando, para ser sincero É o olhômetro e na mão, para sentir a viscosidade Mas olha aqui, eu gosto de utilizar 30% de diluição quando é repintura na mesma cor Então o que é 30%? Cheguei aqui, vou mostrar para o pessoal aqui 30% é esse aqui galera Vou encher o recipiente aqui com a tinta Vai me dar um total de um litro Então aqui ó, tem um litro de tinta E eu vou colocar 300ml de água Por isso que o recipiente que você for utilizar É muito importante ter a marcação Porque você não vai se perder Adicionar a tinta no recipiente Agora eu vou colocar ó, ó, em cima 300ml de água, tá? Então o recipiente com a marca doente ajuda muito Aqui ó, faz a adição de água Você pode utilizar um batedor Ou a mão também, tá? Para fazer a mistura Não tem isso não pessoal, porque você tiver aí na de ferramenta Eu vou fazer a mistura E aqui eu tenho o material com 30% de diluição Essa é uma medida que eu gosto de utilizar Quando eu vou fazer a repintura na mesma cor Mas vai que você quer trabalhar com um ativo um pouco mais doído Com uma ferramenta como essa, te auxilia muito Se eu tivesse feito a adição de 100ml a mais de água Eu teria 40%, 200ml a mais eu teria 50% e assim sucessivamente Não te aconselho fazer a adição de água em todo o material que você tem Faça pequenos testes Aplica a tinta na parede Gostou da cobertura, da viscosidade Aí sim você vira o material que você vai utilizar A gente vai fazer a aplicação dessa tinta na parede Para a gente ver o resultado da tinta de olhida com 30% E aí pessoal, olha o resultado da pintura Com a tinta em 30% de diluição Eu consegui fazer o acabamento que eu queria Então é isso daí, eu faço os testes Não adianta querer diluir a tinta aí também demais Senão vai respingar muito na hora da aplicação E também não dar cobertura Aí você vai ter que repetir aí 3, 4 endemãos Se ficar muito raro E nem absurdamente grossa também Porque pode estragar o acabamento da parede Criar aquele efeito de casca de laranja Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo Dessas dicas, tá? E até a próxima pessoal, valeu!